Fala aí galera, beleza? Mano Wimp aqui trazendo pra vocês um vídeo específico do maior vazamento de Diablo para BlizzCon em 2018, tá? É isso mesmo que você escutou, um dos possíveis maiores vazamentos de informação do Diablo 3 vai aparecer nessa BlizzCon. Saiu hoje e já foi deletado do post lá no Reddit, ok? Agradecimento em especial para o Benilton que encontrou este link e nos mostrou em uma live muito bacana hoje. Eu tô trazendo pra vocês aqui agora um vídeo explicando detalhado o que seria esse vazamento e o que a gente pode ver de demonstração no painel principal da BlizzCon de 2018 com a abertura principal do Diablo aí logo a abertura de cerimônia, beleza? Então antes de mais nada, eu gostaria de pedir seu like neste vídeo, compartilhe com seu amigo porque este vídeo vai fazer você dar um blow mind violento de todas as formas possíveis. Você não vai querer ficar hypado, mas você vai ficar hypado porque puta que pariu, velho. Desculpa a palavra, não dá pra você assistir isso e não ficar hypado, beleza? Então vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui. Porque sinceramente deu até sede. Bom galera, eu tô aqui com o meu Chrome aberto e este site, o removedit.com, né? Ele é um site que as informações do Reddit que são retiradas, ele vem pra este local. Ok? Como eu não estou conseguindo acessar de forma alguma este site eu vou estar deixando pra vocês o link na descrição do vídeo pra você acompanhar melhor porque a galera tá conseguindo acessar isso aqui deve ser algum problema na minha internet e devido a isso eu não tô conseguindo. Mas eu tô deixando na descrição do vídeo pra você poder usufruir do link e você poder ver com seus próprios olhos essa informação que vazou. Ok? Eu tô aqui com três prints um, dois e três que são do removedit ou desgrita tô até tendo um trem aqui que aqui fala sobre o possível novo Diablo 4 ou mais específico Diablo The World of Sanctuary o mundo do santuário o universo do Diablo dentro do santuário não fala nem específico de expansão ele já fala direto já de um novo jogo ok? Então vamos lá começando por aqui pessoal em modo geral, né? que... deixa eu fechar isso aqui porque isso aqui na verdade não, na verdade esse é o primeiro depois o segundo é esse esse aqui é o terceiro em modo geral ele fala que o próximo jogo do Diablo será anunciado durante a cerimônia de abertura da BlizzCon 2018 não irá se chamar Diablo 4 será chamado ele irá passar logo após o final de Diablo 3 Reprof Souls ele vai ser um gênero de jogo que vai ficar entre os jogos estilo RPG, roguelike e Destiny ok? like e MMO não será um mundo aberto terá a câmera isométrica você não terá a função de fazer uma rotatividade em sua câmera mas terá algumas partes do jogo que terá o ângulo diferente isso a gente já viu no Diablo 3 o jogo terá um modo social parecido com o Destiny tá? e por aqui ele vai falando de diversas coisas o jogo parece que vai ter um modo de Rage o Rage desse modo de jogo vai ser de 4 a 16 jogadores habilitados dentro dessa mod de Rage sensacional se isso acontecer tá? o jogo vai ter um modo de você tá utilizando o tempo todo o mapa a seu favor parece pra você poder lutar contra os inimigos o estilo de jogo vai ser diferente você vai depender muito dos tipos de armas que você vai tá portando com o seu personagem vai depender muito das estruturas das áreas vai ter um punhado de NPC pra você fazer sidequests missões atividades dentro do jogo é... então assim em modo geral né ele fala aqui também que a história vai se explicar onde você conhece outros jogadores no universo de Diablo você encontra basicamente outros Nefalens ok? e você vai poder seguir uma linhagem ao seu favor seja uma linhagem demoníaca ou seja uma linhagem arcanjo de anjo algo do tipo é... você vai ter diversas habilidades que vão ser extremamente poderosas essas habilidades vão poder ser tanto de bárbaros magos amazonas paladinos cruzados necromante caralhado de coisa que você quiser não terá uma classe fixa no seu personagem vou chegar mais nesse detalhe pra vocês logo após ok? mas assim essa imagem que vocês estão vendo aí pra vocês às vezes deve estar parecendo um pouco menos desfocada né por conta da resolução eu não posso falar muita coisa porque é muito conteúdo galera a gente pra desfrutar isso daqui eu fiz uma live no dia 8 do 10 de madrugada ali por volta da meia noite e a gente levou em torno de 1 hora e 20 minutos pra ler tudo isso aqui com calma tipo discutir a respeito entendeu? então assim vou estar deixando pra vocês aí leem com calma porque sério isso aqui é um dos maiores vazamentos possíveis do Diablo 3 pra essa BlizzCon 2018 cara isso aqui não é brincadeira se seguir esse schedule que tá aqui mano sensacional eles falam isso aqui também que não terá mais o modo aventura como vocês podem ver aqui ó no more adventure mode the game continues right after the ending of the campaign então assim você vai jogar o modo história que vai durar por volta de 20 horas você vai poder fazer as missões principais sempre que você quiser novamente e você vai poder também fazer missões secundárias que começam logo após o final do jogo você vai ter como fazer microtransações novamente só que não de itens vai ser itens cosméticos apenas que você vai conseguir fazer uma microtransação dentro do jogo ali pra tá trocando com algum outro jogador vendendo ganhando grana coisa do tipo não terá caixa de loot tá o que você vê é o que você pode pegar e você pode comprar cosméticos em npcs dentro do jogo tá bom em relação ao modo história e a gameplay eu já falei pra vocês basicamente a quest principal é o seguinte pessoal após você nascer como um nefalém você terá o poder dos nefaléns mas este poder dos nefaléns eles vão ser liberados para as pessoas comuns você será uma pessoa comum você será uma dessas pessoas ainda não nefalém você poderá aprender como ganhar e controlar os poderes de um nefalém então seria basicamente o seguinte a gente é um nefalém do diabo 3 finaliza ali o Reaper of Souls tem a fala do Tirael que seria o maior medo da humanidade ou dos demônios ou dos arcanjos onde o nefalém se voltaria contra eles e dessa forma a gente aprenderia a como utilizar o poder daquele nefalém que foi capaz de derrotar todo mundo ali você criaria um personagem novo ele basicamente aprenderia a maneira de manipular aquele poder e com isso ele aprenderia habilidades de nefalém seja habilidade de nefalém misturada com poder demônico demoníaco ou poder arcanjo a quest principal ela conta a história de como as pessoas do santuário vieram a se tornar uma parte do grande conflito o conflito eterno os demônios estão tentando ganhar o controle sobre o santuário enquanto impérios estão tentando controlar os nefalém para utilizar seus poderes contra os demônios as pessoas do santuário estão olhando uma maneira de selar o santuário onde entre o inferno ardente e o paraíso celestial e uma vez que isso fosse que eles obtivessem sucesso tanto os demônios como os arcanjos não seriam capazes mais de pisar no santuário novamente uma vez que deixa eu ver aqui peraí é at the same time of the magic and the nefalém powers é e ao mesmo tempo todas as magias e os poderes de nefalém vão ter ido embora algo do tipo é algumas pessoas do santuário não estão felizes com essa escolha mas eles querem manter o poder do nefalém para destruir tanto o inferno como o paraíso celestial e também dominar o mundo para si próprios para si mesmos ali no caso eles se auto dominam se predominam de vanquishers que seria um novo tipo de raça onde um jogador poderia escolher uma um lado na história do diabo o lado do jogador onde você obtém os poderes nefalém para você ajudar os humanos o lado do nefalém onde você obtém o poder para ajudar os arcanjos e o lado para você poder seguir o lado dos demônios que seria ajudar o inferno ardente vocês se lembram de algum jogo que possui isso grindown é um ótimo exemplo não é galera a gente pode utilizar o grindown aqui com facção certo e sim vai ter facções nesse modo do diabo vai ter facções que vão afetar tanto a questão de você ter uma guild de você cooperar com a guild você poder melhorar as experiências da guild como pontos que você vai fazer durante os planos vou chegar a isso um pouco mais para frente estou tentando dar uma resumida bem legal para vocês aqui porque eu estou dando blow mind eu estou estou sério estou chocado chocado bom mas vamos lá a base da gameplay ela é baseada em você fazer gathering recursos no caso você pegar e farmar recursos você poderá farmar o recurso do poder do nefalen que será habilitado para você poder utilizar cada vez mais habilidades poderosas e cada vez mais essas habilidades poderosas irão ajudar você a derrotar inimigos cada vez mais poderosos você terá de coletar uma certa quantidade de poder nefalen para que possa ser possível de você participar de certas atividades quanto mais fortes habilidades foram maiores o recurso que você vai gastar uma vez que você gasta todos os recursos você precisará coletar mais poder nefalen para que você possa gastar novamente habilidades em modo geral a gente vai ter três tipos de recursos que serão possíveis de você farmar dentro do jogo que serão os recursos normais você terá os recursos de poder nefalen e você terá o terceiro tipo de recurso que no caso é considerado o tipo endgame o type endgame que seria os planos do grande conflito eterno você faria missões baseadas no conflito eterno onde você ganharia recursos tanto recursos demoníacos um arcanjo ou humano alguma coisa desse gênero para que você possa habilitar habilidades no seu personagem ok todos os recursos devem ser farmados com atividades dentro do jogo os planos do grande conflito é uma continuação das riftes das fendas maiores que a gente possui no diablo 3 porém de uma forma mais complicada e improvisada de ser realizada então a gente tem ali que eles dizem aqui que os planos do grande conflito serão planos um pouco mais complicados de você fazer e você terá que improvisar para que isso possa ser feito finalizando certo tipo de atividades o jogador pode contribuir para o grande conflito que no caso seria onde você escolheria um lado para liderar a grande vitória facções humana demoníacas e arcanjas serão esses três tipos de facções que terão no jogo inclusive a gente terá o método de guild também terá o modo pve pvp e o pvevp ok esses tipos de atividades serão possíveis nos planos do grande conflito você poderá utilizar poderes nefalem no pvp enquanto você tiver na parte dos planos do grande conflito no caso nas áreas do grande conflito o pvp no modo público ainda está em modo de teste mas os times poderão utilizar alguns conceitos bem legais a respeito currently que ele está falando aqui que foi cortado ele fala que você poderá utilizar não poderá utilizar os poderes nefalem em área pública você poderá apenas utilizar os poderes do seu personagem que no caso seria habilidades que você vai habilitando no personagem conforme você vai obtendo poder nefalem tá bom cadê cadê aqui aqui a gente vai ter o modo ranking também que vai ser quanto mais você contribuir para o grande conflito maior o seu ranking vai ser você terá todos os prime and lesser evils como raid bosses como chefes de raid então você terá todos os sete males todos os demônios possíveis do diabo 3 como inimigos dentro de raids do diabo 3 então você faz aquela raid por exemplo da catedral de tristan desce 16 de 100 você desce 100 fucking andares para chegar lá e enfrentar o diabo desce 16 andares para você enfrentar o butcher coisa desse tipo tá desse gênero inclusive isso aqui lembra aquele outra demo vocês lembram que na blizzcon passada a gente teve um método de raid que era de 4 jogadores você ia fazendo a raid e ia aparecendo os chefes do jogo para você enfrentar e quando você chegava no final dessa raid você tinha um boss prime que seria um boss muito mais forte na sua versão muito mais forte evoluída basicamente seria dessa forma você também vai poder solar a campanha principal e também a maioria das atividades dentro do jogo o tirael vai ajudar os nefalens a selar todo o santuário em off então essa é a história do jogo ok então você terá uma história baseada com o modo online e modo offline tá bom e o tirael ele vai estar ajudando todos os nefalens ali acelerar o santuário para que fiquem livres de uma vez por todas de toda aquela maldição demoníaca e de toda maldição ali dos arcanjos também tá bom na questão de loot e habilidades pessoal é o seguinte a intercession será parecida com o diablo 2 que é a interface de itens será baseada como se fosse no diablo 2 a gente vai ter os itens comuns mágicos raros e lendários e os itens de 7 tá bom os itens comuns eles são itens que vem com o melhor tipo de atributo primário sendo ataque speed armadura dano básico coisa do tipo tá os itens de tipo mágico vão vir com até 3 tipos de atributos mágicos porém os atributos básicos dele serão piores que os itens comum então você vai precisar mesclar um item comum com um item mágico pra você poder deixar o seu personagem forte a gente tem os itens raros que vão vir com até 6 atributos mágicos também eles tem a possibilidade de vir com uma roletagem de atributos bem alta porém é muito mais baixa que a de um item mágico você tem que escolher entre mais status e melhores status então você quer ter mais status ou você quer melhor os seus status entendeu esse é o tipo de item que o raro vai fazer em relação ao raro e o mágico ali e os itens lendários eles vão ser muito melhores do que os itens raros e vai vir desde o conceito do Diablo 3 Vanilla então vai ser melhores do que aqueles itens raros que já eram bons dentro do Diablo 3 Vanilla tá bom é os itens vão possuir qualidades tá bom pessoal tipo qualidade A+, AB+, C+, coisa desse tipo eu acredito vão poder vir com atributos durabilidade coisa do tipo só que tem uma bagaça legal aqui o quanto cada vez mais a qualidade do item for melhor melhor os atributos desse item vai ser então você pode ter por exemplo ali vamos supor uma tormentária qualidade A e uma tormentária qualidade B mais então quer dizer que a qualidade do B mais será melhor que a A coisa desse tipo tá ligado bem mais ou menos algo assim os itens mais poderosos dos jogos não serão capazes de você reparar isso vai ser eles colocaram essa ideia pra que o mecanismo do jogo dê a sensação ao jogador dele ser um nephaline godlike um godlike nephaline um nephaline deus ali por um curto período tá bom eles esperam que essa ideia faça que os jogadores encontrem cada vez mais combinações e não foque em uma única build então isso é bem legal de certa forma os itens de set vão retornar porém eles vão voltar com algumas mecânicas diferentes que ainda não foram definidas as runas vão voltar e as running worlds também vão voltar para o jogo as running worlds não serão as mesmas do diabo 2 eles vão vai ser mais como afixos aos seus atributos então por exemplo deixa eu pegar aqui que fala melhor peraí aqui por exemplo assim se você tem uma runa de fogo ela vai significar dano então assim coisas desse tipo entendeu você poderá trocar o tipo de dano da sua arma para fogo coisas afins ok você não vai precisar farmar as runas você vai poder aprender as runas e como craftar as runas em algum certo tipo de atividade você não terá uma classe específica todos os jogadores terão habilidades comuns de humano que serão as mesmas habilidades e os atributos você poderá escolher os atributos e habilidades que você pode dar upgrade no caso baseado no Diablo 2 isso aqui é legal força, inteligência, destreza e vitalidade você vai ter esses 4 atributos e você vai ter que montar uma build baseada nos 4 então não depende só das skills esses 4 itens que era o ponto focal do Diablo 2 volta aí no novo jogo da Diablo é as habilidades agora elas tem requerimentos baseados em level atributos armadura e quantidade de poder nephalem isso aqui é como se fosse aquele poder luz do destiny se não me engano ou se não aqueles esquemas das runas das espadas do World of Warcraft eu não sei como é que funciona mas eu acredito que tem uma pegada parecida tá bom você pode aprender habilidades tanto de um bárbaro como habilidades de um mago então você pode mesclar ali habilidades de ambos um com o outro também essas habilidades vão ser necessárias por exemplo você ter 20 pontos de força 5 pontos de inteligência coisas afim tá isso é fantástico isso é muito bom você vai precisar liberar essas habilidades fazendo as atividades gerais do jogo que no caso é farmando os recursos né algumas habilidades serão necessárias você fazer isso em grupo porque o plano vai ser bem complexo de você fazer vai ter habilidades raras e vai ter habilidades lendárias também e você pode evoluir as suas habilidades com os pontos gastos de skill que você for pegando tá bom então galera esse é o schedule do que vazou aí até agora o link tá na descrição do vídeo pra você você pode acompanhar por aí também tá bom vou deixar as 3 imagens gravadas no meu pc qualquer coisa eu upro pra nuvem e mandei pra vocês finalizando aqui o nosso vídeo não tem data de lançamento ainda esse jogo ele tá em alpha state é todas as informações foram vazadas através de um empresário que saiu no começo da primavera no começo do verão ali da blizzard tá e foram descritas com um projeto que está sendo feito até o junho de 2018 então essas informações aqui o cara que vazou é um projeto que foi que teve evolução até junho de 2018 pra mostrar na blizzcon pra gente e por último a demo jogável vai estar na blizzcon 2018 eles alegam eles acham que isso daqui vai aparecer pra gente no painel principal beleza bom galera é aquilo eu falei pra vocês eu acredito muito na fala do mike morheim que é onde ele dá ênfase pra caramba numa segunda expansão do diablo 3 pra gente ele fala que seria o único jogo da franquia que teria duas expansões feitas pela própria empresa blizzard isso daqui tá muito detalhado tá muito detalhado mesmo eu achei fantástico não vou negar tô muito hypado por conta disso tem muita coisa aqui que eu já falei pra galera que seria muito provável de acontecer inclusive ênfase mais uma vez o nefalen seguir um caminho o ser humano seguir o caminho do nefalen arcanjo demoníaco ou ser humano tá ligado eu falava diversas vezes que já tinha vazado informação que isso aqui seria possível e agora de novo dia 8 de outubro vazou essa informação no reddit e logo após boom já tinham deletado isso daí não deixaram ficar lá os rastros tá mais uma vez então dando obrigado mesmo eu e o Benilton por ter compartilhado com a gente essa informação cara bom galera comente aqui embaixo você que leu esse tópico o que que você acha desse diablo o world of sanctuary sanctuary o que que você acha disso daqui você acha que vai ser viável você acha que a gente vai ver infelizmente o negócio não quer entrar no link né pra gente mas é aquilo gostei do que eu tô lendo aqui bota o fé mas blizzcon dia 2 de novembro tá aí dia 2 e 3 de novembro a gente vai ter aquela live marota conversando batendo um papo e documentando tudo ao vivo pra vocês aí beleza galera então espero que vocês tenham gostado deixa aquele seu like maroto no vídeo que isso aqui é uma informação muito foda mais uma vez a gente quase bateu na trave de algumas coisas hein a gente acertou em cheio de alguns vazamentos mais uma vez o vazamento de escolher um lado ali de facção tá vendo então tem coisa boa vindo por aí galera vamos vamos que vamos e vamos aguardar tranquilo então é isso pessoal a gente se vê num próximo vídeo numa próxima live fiquem com Deus uma ótima noite de descanso alô diablo 4 ou diablo world of sanctuary porra e olha que eu mordi a língua eu achei que nunca seria possível um diablo 4 agora cara vamos que vamos vamos ver o que pode vir aí nessa blizzcon 2018 do 8